Os moradores do distrito de Jundiapeba, Mogi das Cruzes, aproveitaram bem durante todo o dia uma ação de cidadania promovida pelo Rotary Club e parceiros. Cerca de 500 pessoas foram atendidas em 7 horas de prestação de serviços. As atividades oferecidas à população foram as mais diversas. Logo na entrada, a Ludmila aproveitou para fazer um teste de glicemia. E aqui o que deu no resultado? Deu normal. Tá tudo bem. Já a dona Ruth deu um trato no visual com um corte de cabelo grátis. Cortando o cabelo para ficar bonita no fim de semana. Isso, tudo de bom. Os moradores tiveram também orientação jurídica com estudantes de direito das universidades de Mogi. Comumente eles procuram questões de consumo, questões contratuais, questões trabalhistas, questões criminais, questões de vizinhos. Briga de vizinho é um assunto muito comum que normalmente nas orientações jurídicas a gente acaba atendendo também. E a Cristina aproveitou. Trouxe três dos cinco filhos para uma consulta rápida com os dentistas. Foi muito bom. Eu gostaria que sempre tivesse. Já no ginásio, a criançada se divertiu com aulas de tênis e de educação no trânsito. Eu gostaria que sempre tivesse.